E tem crente que não consegue repreender um demônio Com autoridade, através do nome de Jesus, temos o mesmo poder Estou mentindo? Então por que o demônio se iranda às vezes dentro das próprias igrejas? Aí eu te pergunto, por que? Porque tem muita gente hoje só querendo aparecer Pula que nem uma pipoca, canta a coisa mais linda do mundo Roda aqui na frente, fala para os irmãos levantar a mão se está sentindo a presença do Senhor Se eu estiver sentindo a presença do Senhor, eu não preciso levantar a mão para mostrar para ninguém, rapaz Quando eu estou sentindo a presença do Senhor, eu pulo, eu prego, eu canto Não para mostrar para ninguém, é porque eu tenho a graça de Deus Então para de fazer charminho para os outros Canta não são, mas para Deus Prega não são, mas para Deus Evangeliza quem precisa, mas para Deus Não vai evangelizar a pessoa, toma aqui um cartãozinho Aqui ó Pelo amor de Deus, está pensando que o evangelho é mídia, é palhaçada Vou entregar uma cestinha para fulano de tal, tem que tirar foto Quando o hospital orar para o caído, tem que tirar foto É importante, é Mas Deus conhece o coração de quem está tirando para se amostrar E quem está tirando só para mostrar para o mundo Que Jesus pode Essa presença de Deus, não precisa de eu mandar você levantar a mão não, rapaz Quem sente, sabe a hora de adorar Quem sente, sabe que tem que adorar Quem sente, sabe que tem que adorar Porque Ele é que é Não somos nada E a história vai seguindo Jesus repreende E Satanás reconhece que Jesus era maior Quando Jesus repreende, Satanás pede, por favor Que não mandasse Ele para o abismo, por quê? Não mandasse a legião para o abismo, por quê? Porque Ele sabe o quanto que lá é terrível Até os demônios se recusam a ir para o abismo E você hoje tem a oportunidade de mudar a sua vida e fica brincando Eu não entendo Por que que as pessoas brincam de ser crente, pastor? Eu não entendo Eu não sei se é porque eu cresci sendo crente de verdade nas assembleias Cresci vendo a doutrina Cresci vendo os ensinamentos E sei que o Evangelho não é brincadeira Hoje está um esculacho tão grande Dentro das igrejas que agora inventaram Quadrilha gospel Quadrilha do reteté Quadrilha do manto santo Pelo amor de Deus Você não sabe nem quem é crente e quem não é Esses dias eu estava dentro do eixo Quando eu estava formando, terminando de formar Fui pregar para um jovem Não estou aqui, pastor Pelo amor de Deus Quem está vendo, quem vai ver esse vídeo amanhã Não estou aqui menosprezando ninguém Que nós não somos nada Para menosprezar ninguém Mas eu só quero te contar um fato que aconteceu Eu estou pregando para um jovem E esse jovem Olhou para mim e falou assim Você está perdendo seu tempo Eu falei, por quê? Eu sou crente Crente até você pode ser Mas evangélico não Há uma diferença de crente e evangélico Crente até o diabo é Agora evangélico é quem segue os ensinamentos Hoje você tem até medo de pregar a palavra de Deus para as pessoas Porque você não sabe se é crente Você não é Estão se vestindo igual Estão andando igual Estão fazendo shows iguais Eu vou até olhar aqui Para ver se não tem nenhum Graças a Deus não tem não Mas eu fui num lugar, irmãos Que eu voltei com o coração arrebentado Não estou falando Pecado não Mas quem é crente sabe a maneira de se portar Cheguei lá O pregador da noite Passou, Daniel Com o moicano Grandão E pintado de amarelo ainda E as igrejas estão tão enganadas Tão fácil de enganar Que o cara quando pegou o microfone E falou umas três palavras Quando a gente faz teologia É ou não é, meu João Magonzaga? Eles ensinam a gente a ter o domínio da plateia É fácil hoje dominar a plateia É fácil Se o cara domina a plateia A igreja pula, a igreja roda A igreja sapateia Não é sinal que Deus sana a vida dele não Por quê? Porque hoje as igrejas estão deixando Entrar qualquer um Está deixando qualquer evangelho Ser doutrinado aqui em cima Pode gostar de mim ou não Mas se quiser gostar de mim É do jeito que a palavra de Deus manda Não se engane com minha cara de novo Não se engane com meu rosto de novo Pensando que eu vou passar a mão na sua cabecinha E te elogiar, te paparicar Ah não rapaz, a palavra de Deus é essa Goste você ou não? Jesus pega e vai de um lado para o outro Estava evangelizando E o que eu acho mais gostoso Na história de Jesus É que Jesus fazia milagres Ele operava Fazia maravilhas Mas não pedia para ninguém Sair propaganda Não pedia não A única coisa que ele pediu na história É aqui ó Quando o ex-endemoniado Queria acompanhar o que ele falou Que não podia Por quê? Não é porque aceitou Jesus hoje Não é porque está rodando no mistério Não é porque está sapateando Falando em línguas Que vai subir aqui para fazer graça Não rapaz Primeiro tem que ter o que? A transformação completa É gostoso, é Maravilhoso, é Se a pessoa está com vontade Aceitou Jesus Quer ter uma mudança mesmo A pessoa está com vontade Mas para isso tem o anjo da igreja Te observando Te olhando Porque Deus não colocou ele aqui em cima à toa Para fingir de ser pastor Não rapaz Se Deus colocou ele aqui em cima É porque tem visão Então respeite a visão do anjo da igreja Tem muita gente que fica incomodado Porque as vezes a doutrina do pastor é rígida Eu vou para outra igreja Porque o pastor não deixa eu usar minissaia Eu vou para outra igreja Porque o pastor não deixa eu usar calça colada Eu vou para outra igreja Porque o pastor não deixa eu usar aqueles brincão de argola Fica pulando de galho em galho E não toma vergonha na cara não Para você ver se Jesus voltar Você vai subir Tem que parar de enganar as pessoas E dizer que o evangelho é fácil Que o evangelho é tranquilo Que o evangelho é facilidade Não é 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 A CIDADE NO BRASIL